Como é que é trabalhar com o maior grupo de rap do Brasil, com o Brawl, como é que é essa vivência, essa experiência aí? Então, tipo assim, os caras é família, né? Eu falo muito pouco com o K&J, converso pouco, com o Ed Rock eu tô falando mais, aí a minha vivência é mais com o Brawl e com o Blue, né? Blue, assim, de vez em quando eu falo bastante, mas, mano, eu vou falar pra você, é mil graus, os caras é, tipo assim, é com os caras a ver, mano, a hora que tem que ser grosso, os caras é grosso, a hora que tem que ser, trocar ideia, os caras trocam ideia, a hora que é negócio, é negócio, tá ligado? E aí tem a Bugnaip lá, o Jorge, a Eliane, que cuida, eu trabalho com o MB10, certo, que é a turnê dele solo, é, o Brawl solo, tá ligado? Então eu tava trabalhando junto com ele, junto com os breaks, com o Ronaldo, o Cello, o Keco, o Big da Gondora, tá ligado? O Dri, o DJ Dri, que era nosso dia, esse projeto MB10, né? O Racionais, eu já tava na família, eu ia curtir, se tivesse trabalhado, eu trabalhava, e aí, mano, não tenho nada que falar dos caras, já tive umas brigas com o Bruno, já discutiu, e aí já discuti com o Brawl, tipo, discutia assim, concordo, não concordo, isso e isso, pô, mas já era também, tá ligado? Os caras gostam do certo, o certo é certo, se tiver errado, troca ideia, conversa, tá ligado? Os caras é, e os caras falam assim, pô, como é que é cantar do lado do Brawl? É dizer, se é certo, eu não, é tipo assim, eu fui cantar com o Brawl, nem sabia, um dia meio ele me ligou, falou, mano, tem um show com o Brawl, é que você que vai. Belém do Pará, falei, eu? Porra, como é que é, não? Tal lugar de saída, tal, cheguei lá, eu achei que eu ia cantar minhas músicas, tá suave, as minhas, né? Eu vou lá, só música do Racionais, e tipo assim, a gente conhece as músicas, mas profissional mesmo, pegar letra, ensaiar, tempo, não tinha isso, o Brawl só soltou, e eu fui no automático. Vamos pra guerra, subiu no palco. E errei pra caralho, e as letras, e errava a letra, mas caía no tempo, e aí os outros me xingando, pô, mano, o Brawl, pô, nesse som aí, mano, é o Bru, e... Porque é o seguinte, você andar do lado do Brawl, automaticamente, tem um monte de gente que gosta, mas tem uns que vem com as pedradas também, tá ligado? Vai cobrar, né? E aí os caras me xingavam, eu falei, pô, mano, o público tá certo, eu errei essa letra mesmo, aí eu ia pra casa ensaiar, tá ligado? E aí eu tava falando, o Brawl, ele canta num tempo a mais, ele canta mais na frente, tem uma cima dele que vem fora do beat, e o DJ, e como ele usa o DJ, fé em Deus, ele não canta na batida. Na capela, fé em Deus, tudo justo. E aí o DJ tufo. Pra quem não tem um DJ, que nem tem muito de grupo de rap aí que tá com dois pneus furados, eu costumo dizer, você tem um grupo de rap e não tem um DJ, você tá com um carro com dois pneus furados. Boa, boa. É, porque é ruim demais, tio. Tá de crer. Então, eu falei, porra, mano, eu aprendi. Nunca mais vou esquecer isso, viu? É, não tem DJ. Nunca. Tá faltando roda, né? Tá faltando roda. Não é? Você tá lá, milhão, e você olha pra trás, tá lá o bagulho rodando, o sonho, e fala, caralho, não vai cantar. E a música não acaba, tio. Não, o DJ já é outro bagulho, mano. Você errou, o DJ já vira o outro. Tá ligado? Então, um grupo sem DJ é dois pneus no carro furado de trás. Não anda. Não tem jeito. E aí, cantando o brau brau, é gigente. Ele quer fazer o espetáculo pro público. Detalhista, ele acompanha tudo. Ó, o telão lá, eu quero isso aqui. Não, isso aqui eu não gosto. E outro bagulho, paga bem, tio. Paga bem, recebia. Eu, porque eu falo pros caras, eu vou pro show, eu conheci metade do Brasil, chegava lá, era bem tratado, como artista mesmo. Sim, sim, como creio. Como artista, comia, bebia aí nos hotéis, recebi o meu, passava, cantei hoje na segunda-feira, o dinheiro tava na conta, certo? Então, a Bugnaip, eu só tenho a agradecer, certo? Nunca foi perspectiva minha cantar com o Racionais, nem cantar com o Brau. Eu sempre vi os caras como um amigo, que hoje é como parente, o Brau vai em casa, o Bru, eu troco ideia, o Ed Rock também, e o KLJ. Eu falo pouco, mas eu gosto muito, tá ligado? Os caras é exemplo. Por isso que eu falo, é o único grupo de rap do Brasil que tem a formação original até hoje. Sim, com certeza. Porque não pôs um boné na frente, não pôs o dinheiro na frente, porque muitos grupos acabam, porque eu vendei uma camiseta a mais. Pode crer. Outro grupo acabou, porque eu sou mais forte, tá ligado? Sim, sim. Então, tem que tirar o chapéu e você vê, não tem o que reclamar nada, porque os caras é justos, tá ligado? Os caras não põem o dinheiro na frente do coração. Boa, boa. Então, eu convivo com o Brau, tem hora que eu olho assim, e eu também falo, Brau, e nós é muito papo reto, tá ligado? E nós discute tudo, todo dia nós estamos debatendo rap, política, ele fala muito de comida, né? Hoje ele pega muito o lance de comer bem. Sim. Ah, maionese faz mal, velho, de top V, os caras estão do as de trope, tem que fazer academia, os caras, o lance do corpo, né? Se cuidar, né? Tá ligado? Então, eu tô acompanhando ele, tá fazendo os discos dele aí, as músicas muito loucas, corre, junto com o Baby Showdown. Então, é tipo assim, o cara tá daquele jeito, e fazendo os bagulho dele, quando quer fazer. Sobreviveu até hoje, porque hoje tá, porque sempre foi independente e sempre valorizou, né, mano? Então, eu vou andar com o Brau, o cara fala, como é que é cantar do lado do Brau? Da hora, tio. Todo mundo, ah, solta, se consegue, todo mundo pula, todo mundo, não precisa nem cantar. É. Agora, você chega no chão, vai lá, o neguinho de cantar lá, tem dois gatos pingados, aí tu fala, caralho, que diferença, tio. Tem nem água no camarim. Canta, canta logo duas aí, sai fora. Canta, canta logo duas aí, sai fora.